O joga pro lado de lá, o joga pro lado de cá. O joga pro lado de cá, pro lado de cá, pro lado de lá, pro lado de cá, pro lado de cá, pro lado de cá, pro lado de lá. Finita para cá. Ficou bom? Fotografou? Fotografou. Ficou bom? Filmou? Filmou, filmou. Ficou melhor ainda. Na internet, redes sociais, especialmente, e montesanto.net É, tá bom pra ele, mas saiu, né? Caraca, eu quero ver, demorou, mas saiu. O nome dele aí já lançou? Estourado Vamos supor em mais sucesso Joga a bacana negou com ele A galerinha nos ajuda aí Para daqui a pouquinho